Fala galera da Tex, tudo bem? Trago pra vocês a jaqueta Tex Armor Airbag, que além de ser uma jaqueta impermeável, confortável, ela ainda traz pra você o airbag, que é um dos itens para a moto que mais vai proteger você em caso de acidente. Essa jaqueta, ela é construída em poliéster 600D e nos seus braços ela contém o soft shell, que vai melhorar ainda mais o seu conforto. Na região dos cotovelos, ombro e costas, ela conta com os protetores CE Evolution e ainda nos ombros conta com uma proteção rígida. E agora sim, o seu principal diferencial é o airbag, que vai proteger a parte cervical, a parte do tórax, da coluna e também do quadril. O seu sistema de acionamento, ele é através de um cabo, que pode ser facilmente colocado em algum ponto fixo da moto. Ah, e não se esqueça, esse cabo não pode estar em nenhum momento tensionado. Para que aconteça o acionamento, é necessário uma força de 15 a 25 quilos. Se houver uma força menor que isso, os protetores CE darão conta desse tipo de queda. O airbag, ele é pra um acionamento de uma ejeção da motocicleta. Em caso de acidente, a jaqueta airbag acionará o mesmo em 40 milésimos de segundo. Depois disso, ela vai desinflar em poucos segundos e você poderá fazer uma avaliação na sua jaqueta para ver se pode fazer a reposição do cilindro. Lembrando que as ferramentas de reposição já vêm todas na embalagem da jaqueta. Lembrando que nós da Tex temos o cilindro de reposição para que você possa comprar e ainda assim utilizar a sua jaqueta airbag. A Tex airbag, ela é uma jaqueta parca, que é uma jaqueta ideal para longas viagens. Ela possui vários bolsos, tanto na parte da frente quanto na parte de trás, além de ter várias entradas de ar que auxiliam você em dias quentes. Possui várias regulagens na parte dos braços e também na parte da cintura, assim como refletivos na parte traseira, lateral e frontal. Para os dias de frio e chuva, a jaqueta Tex Airbag conta com a membrana Stop Water que garante impermeabilidade. E nos dias de frio, ela vem com forro térmico integral. Para você que vai adquirir também a sua calça, não se preocupe. A jaqueta Tex vem com laço de acoplagem para conexão à calça. Essa jaqueta é para você que se preocupa muito com segurança e conforto. Não se esqueça de conferir todos os nossos produtos Tex.